Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Oração da Igreja Católica Ángela, nyoram regraspera, Únimo Jardim da Igreja Católica Mold Arias Paiano alto, aldeiros e majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 25 de setembro celebra a igreja a vida desse grande santo, São Sérgio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Josué, filho de Num, servo do Senhor, que, pela imposição das mãos de Moisés sobre ele, ficou cheio do espírito de sabedoria e, depois da morte de Moisés, introduziu de modo maravilhoso o povo de Israel, atravessando o rio Jordão, na terra prometida. Em Rãs, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Sisto, que é considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século terceiro Em Cápua, junto à Via Aquária, na Campânia, região da Itália, São Prisco, mártir. Morte no século quarto Em Tode, na Úmbria, também região da Itália, São Terenciano, bispo. Morte no século quarto Em Dax, na Aquitânia, hoje na França, São Vicente, que é celebrado como bispo e mártir. Morte no século quarto Em Zurzás, junto do rio Reno, no território de Zurique da Germânia, atualmente na Suíça, Santa Verena, virgem morte no século quarto. Em Lemens, na Galilionense, hoje na França, São Vitório, recordado por São Gregório de Tours. Morte no ano 490 Em Aquino, no Lácio, região da Itália, São Constâncio, bispo, cujo dom de profecia é louvado pelo Papa São Gregório Magno. Morte no ano 570 No território de Nimes, na Galilion Arbonense, na Aldierna França, São Gil ou Egídio, de quem tomou o nome a povoação que posteriormente se desenvolveu na região da Camargue, onde ele, segundo a tradição, construiu um mosteiro e terminou o curso da sua vida mortal. Morte no século sexto Em Sens, na Nústria, também na atual França, São Lopo, bispo, que foi exilado por ter corajosamente afirmado perante um notável do lugar que o povo devia ser dirigido pelo sacerdote e obedecer mais a Deus do que aos príncipes. Morte no ano 623 Em Veneza, cidade do atual Vêneto, região da Itália, a Beata Juliana de Colalto, abadeça da Ordem de São Bento. Morte no ano 1262 Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, também região da Itália, a Beata Joana, virgem da Ordem Terceira das Servas de Maria, eminente pela sua oração e austeridade. Morte no ano 1367 Em Madri, na Espanha, os Beatos Cristino, Miguel Rochelgate, presbítero, e onze companheiros 1, mártires, todos da Ordem de São João de Deus, que, durante a Guerra Civil, foram mortos em ódio à religião cristã. São estes os seus nomes. Religiosos Morte no ano 1936 Em Paterna, cidade da província de Valência, também na Espanha, o Beato Afonso Sebastião Vinaus, presbítero e mártir, que era diretor espiritual da Escola de Formação Social de Valência, quando, na mesma perseguição contra a fé, recebeu a coroa de glória. Morte no ano 1936 15 Asterisco Em Barcelona, também na Espanha, os Beatos Mártires Pedro de Alcântara, Cândido Rivera Rivera, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, Maria do Carmo Moreno Benites e Maria do Amparo Carbonel Munhoz, virgens do Instituto de Maria Auxiliadora, que, durante a mesma perseguição, configurando-se a paixão de Cristo, seu esposo, alcançaram a recompensa da paz eterna. Morte no ano 1936 Também em Barcelona, em dia incerto de setembro, o Beato Bento Clemente, Félix Hispana Ortiz, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que, na mesma perseguição, vencendo o bom combate da fé, alcançou a vida eterna. Morte no ano 1936 Em Sotilo, localidade da Cantábria, no litoral da Espanha, em dia incerto de setembro, o Beato Eugênio Andrés Amo, religioso da Ordem dos Pregadores e Mártir, que, na mesma perseguição, morreu por Cristo. Morte no ano 1936 Em Mataró, na Cataluña, também região da Espanha, o Beato José Sansói Elias, presbítero da Diocese de Barcelona e Mártir, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foi assassinado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936 História de São Sérgio São Sérgio foi um mártir de Cesárea da Capadócia. Ele passaria totalmente desconhecido do cristianismo moderno se não fosse uma redação romana, da época do imperador Diocleciano. Nessa página em latim foi descrito pouquíssimo sobre sua origem, seu martírio e o local onde os cristãos o sepultaram. Origens Um magistrado convertido Sabe-se que São Sérgio foi um magistrado, ou seja, juiz romano. Antes de se converter ao cristianismo Para conseguir o posto de magistrado no Império Romano, era preciso muita influência política e dinheiro. A profissão era bastante lucrativa. Sabe-se também que o magistrado Sérgio estudou e conheceu o cristianismo em profundidade. Por isso, se converteu, foi batizado e abandonou todo o luxo em que vivia para se dedicar à vida monástica no deserto. Ali, passou grande parte de sua vida na oração, nos sacrifícios e no louvor a Deus. Perseguição Segundo o texto e confirmado pela História, em 304 uma violenta perseguição contra os cristãos tinha sido deflagrada pelo imperador Diocleciano. Os governadores romanos, em todas as províncias, eram obrigados a seguir as ordens do imperador, se não perdiam o cargo e os bens. Sapricio, governador da Capadócia e Armênia, atual Turquia, era fiel ao imperador e famoso por ser bajulador. Não perdia oportunidades de agradar o imperador. O cerco se fecha E aconteceu que durante uma festa anual dedicada a Júpiter, um famoso senador visitava a província. Para mostrar serviço e lealdade a Roma, Sapricio ordenou que os cristãos fossem Levados para a frente do Templo de Júpiter e obrigados a prestarem culto ao Deus romano, sob pena de serem condenados à prisão e à morte. Forçados por uma legião romana, os cristãos foram chegando ao local. São Sérgio intervém Estando no deserto em oração, São Sérgio sentiu em seu coração o impulso para se dirigir à cesárea da Capadócia. Ele não precisava fazer isso, pois não tinha sido denunciado. Aliás, ninguém mais se lembrava dele nem imaginavam que ele ainda pudesse estar vivo e atuante. Quando chegou, porém, foi logo reconhecido pelos cristãos e pelos romanos, de forma que todas as atenções se voltaram para ele. Os cristãos o viam como uma força espiritual. Tanto que as tochas acesas para os sacrifícios a Júpiter se apagaram espontaneamente. Os romanos o viram, então, como uma ameaça perigosa. Os sacerdotes de Júpiter ficaram furiosos. O senador, curioso e o governador, embaraçado. A caminho do martírio. São Sérgio colocou-se à frente de todos e fez um ardente discurso mostrando que o único Deus verdadeiro era justamente quem os romanos perseguiam, e Jesus Cristo. São Sérgio esclareceu ainda que os deuses pagãos, que ele mesmo servirá antes, não passavam de ilusão e farsa que alimentava os cofres dos sacerdotes e de vários outros aproveitadores. Martírio. Sapricio, o governador, mandou prender em São Sérgio imediatamente. Pensando que prendendo um peixe grande atingiria todos os cristãos e agradaria mais ao senador e ao imperador. O governador ordenou que São Sérgio prestasse culto a Júpiter ali, diante de todos os cristãos, sob pena de ser decapitado. São Sérgio não obedeceu e disse diante de todos que só prestava culto a Jesus Cristo. Por esta razão, foi decapitado diante de todo o povo. São Sérgio entregou sua vida pela fé em Jesus Cristo. Deus único e verdadeiro. Era 24 de fevereiro. Engano do governador. Sapricio, o governador romano da província pensou, erroneamente, que matando um grande líder cristãos, os demais se dispersariam. O senador concordou. Os restos mortais de São Sérgio foram retirados pelos cristãos e sepultados na casa de uma cristã fiel. Porém, ao contrário do que o governador pensou, São Sérgio se tornou uma força de união e testemunho de fé para os cristãos. A partir de então, eles se tornaram mais fortes e mais missionários. São Sérgio entregou sua vida salvando-a de muitos cristãos. Seu sangue tornou-se semente de novos cristãos na Capadócia e nos arredores. Mais tarde, os restos mortais de São Sérgio foram levados para a cidade de Ubeba, Espanha. Oração a São Sérgio. Ó Deus, que destes esse São Sérgio a graça de conhecer-vos tão profundamente que ele não hesitou em dar a vida por ti. Dai também a nós a graça de conhecer-vos, para que em vida se realize o vosso plano de amor por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. São Sérgio, rogai por nós.